A Matilde e o Carlos foram até a cidade pra levar a dona Elvira. Então não se preocupem com eles, com certeza eles vão jantar lá mesmo. É, eu acho que eles vão sim. Muito obrigada, Manoela. Uma delícia. Patrão, perdão, mas eu queria falar com o senhor. Bom, com vocês. Claro. Sobre a doutora Marina. Mas o que ela tem, Manoela? É que eu me ofereci para ajudar na gravidez dela. Pelo menos me encarregar da alimentação dela. Porque o senhor contratou uma enfermeira, não contratou? Sim, sim, isso. E o que significa isso? Que você pretende nos deixar? É isso? Ah, não, 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 senhora. De maneira nenhuma. Mas se vocês me permitirem, eu poderia levar comida para a doutora todos os dias. E assim cuidar para que ela se alimente muito bem. Bom, isso me parece uma ótima ideia. Muito obrigado pela sua ajuda. O que acha, meu amor? Tá, tá bom, tudo bem. Bom, se ela já se dispôs, não tem nenhum problema. Claro que pode fazer isso. Bom, tem tempo pra isso, né? Sim, sim. Obrigada, dona Renata. Mas se me dispus a fazer, foi por essas criancinhas que estão a caminho. Elas têm que nascer fortes e saudáveis. Dona Renata, eu espero de verdade que não me leve a mal. Eu gosto muito da senhora. Com licença. Toda, Manuela. Ela quer me deixar? Não, é claro que não. Ela quer me deixar? Ela quer me deixar. Ela te adora, ela te adora, eu juro que ela te adora. Ela não vai te deixar. Uuuh, 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 uuuh.